Moçambique é um país vasto com inúmeras riquezas e conquistas que estão diretamente ligadas ao capital humano. Logo após a Guerra Civil de 16 anos, muitas crianças ficaram fora da rede escolar, muitos professores sem formação psicopedagógica e infraestruturas escolares que não se adaptavam às particularidades de cada aluno. A vontade de contribuir para a criação de condições de uma educação para todos inspirou a um conjunto de organizações da sociedade civil e pessoas singulares na criação do movimento de educação para todos. Uma rede, coligação de organizações não governamentais, associações, organizações comunitárias de base e pessoas singulares que trabalham e ou que se interessam pela melhoria da qualidade de educação em Moçambique. Os membros do movimento de educação para todos contam como foi o percurso e as motivações para a sua criação. A criação do MEP fez parte do movimento global de educação para todos, no qual a sociedade civil deveria fazer parte dessa agenda. Então, em 1999, nós nos organizamos para criar o movimento de educação para todos como uma plataforma que nos permitisse participar na agenda de desenvolvimento para todos e tendo também vista na altura a nossa participação na reunião de Dakar sobre educação para todos. Quando houve aquela conferência em 1999, em 1999, para a criação de um movimento de educação para todos, onde nessa altura a FDC esteve quase em frente. Na FDC tínhamos a Graça Maché, que já sabe como era uma mulher forte. Tudo o que nós fizemos tem de se basear, eu vou dizer em inglês porque eu não sei muito bem como o que diz, the best interest of the child. A Má Graça, particularmente, ela pessoalmente estava muito empenhada, mesmo na organização das campanhas de educação para todos, tinha entrevistas que nunca mais acabavam para ela explicar as ideias, como é que queria que a coisa fosse. Então, estava muito envolvida, muito empenhada neste processo. Então, é uma das pessoas que influenciou bastante pela criação da rede. Mas tinha por baixo a Marta Cumbi, que estava a chefiar um certo departamento. E na altura, com organizações como a FDC, a ActionAid, também pessoas como a Zayda Cabral, Elizabeth Sequeira, criamos o MET. Estabelecido o Movimento de Educação para Todos, em 1999, com o objetivo de capacitar as organizações da sociedade civil para o seu pleno envolvimento nas questões de educação e de advocacia, em prol de educação básica de qualidade para todos, houve uma necessidade de torná-lo em uma organização com uma personalidade jurídica, uma atividade que seguiu de um processo. Então, tínhamos que criar a rede como uma associação. E para criar uma ação, naquela altura, era preciso de 10 membros para serem assinantes. E existiram essas 10. Depois de estarem criadas, foram entrando outras e foi aumentando o número. Quando eu conheci o Movimento de Educação para Todos, eu estava na Zambésia e lá era chefiada pela Liga de Direitos da Criança. E nesta altura, nós fomos convidados como professores na Organização Nacional dos Professores para fazermos parte. Porque onde está a criança, está o professor. A missão da criação do Movimento de Educação para Todos, inspirada na reunião de Dakar, deu aos membros a capacidade para a advocacia e mobilização de recursos em organizações nacionais e internacionais, incluindo o FDC e a Acionei. A reunião de Dakar permitiu-nos fazer contactos com outras redes, ao nível regional e ao nível internacional. Mas permitiu-nos também termos em primeira mão aquilo que são as decisões que foram tomadas em Dakar em relação à educação nos diferentes países. E nós saímos de Dakar sabendo que há uma orientação que foi dada a todos os governos, que é de chegar ao país e fazer um plano nacional que fosse participativo. O MEP sempre se aproximou aos parceiros, trazendo aquilo que eram os seus temas de advocacia e interesse, para além também da mobilização de recursos para a implementação dos seus programas. Mas com o nível de informação que a Acionei, a FDC e outras organizações internacionais, a Unesco, como também tinham, começava-se a falar muito sobre o assunto da educação de forma holística. Mesmo com desafios, o movimento Instituto Educação para Todos, inspirado na necessidade de contribuir para a melhoria da qualidade de educação, organizou um secretariado capaz de dar continuidade a um sonho de mulheres e homens que abraçaram esta causa. Quando o grupo que decidiu criar este movimento tomou esta decisão, eu fui a primeira pessoa a ser contratada para trabalhar no secretariado. Felizmente, quando vim a Maputo em 2012, fui incorporado como membro de direção do movimento Educação para Todos. Nessa altura toda, funcionava o meu espaço da FDC. Ainda não se sabia muito bem o que fazer, como fazer, onde ir. Era preciso fazer tudo. Era preciso olhar para as finanças, era preciso olhar para os programas, era preciso olhar para as questões administrativas. Então, é claro que era uma pessoa que estava saindo da carteira, é claro que eu aprendi muito fazendo estas várias coisas. Foi um grande desafio, mas tentamos lutar, porque foi um momento em que tinha que criar condições de mundo a termos uma secretaria de executivo operante. Quando fui para lá, não fui na área da educação no geral, foi para a área administrativa e financeira. Viu-se que havia uma necessidade de ter, digamos, um órgão coordenador na área da educação para evitar que cada um pudesse, por exemplo, fazer a sua advocacia de forma isolada no Ministério. Um outro desafio para o secretariado do Movimento Educação para Todos passou a imobilizar recursos para o funcionamento pleno da rede, para passar da total dependência. Nesta altura, notou-se o papel importante dos parceiros e da ANSEFA em particular. Foi muito importante porque o surgimento da ANSEFA a nível da África deu uma mão também do MEPT. A ANSEFA desempenhou um grande papel porque sentiu que não podia perder o movimento de educação para todos aqui em Moçambique. E eles, de facto, nesta altura, até funcionamos uma coisa de 12 anos só com o apoio da ANSEFA. A relação de trabalho com o MEPT é boa e é desafiante ao mesmo tempo como todo o trabalho que se faz em advocacia na área da educação. Eu faço a ligação com o MEPT e também com outras redes de lusófonas com outros países na área, com outros países africanos de língua oficial portuguesa, o que permite também haver uma troca entre o trabalho de advocacia que se faz aqui em Moçambique e com o Cabo Verde, com a Angola e com a Guiné-Bissau. Quero dizer que também o MEPT foi quem fundou a questão dos movimentos de educação nos países falantes de língua portuguesa. Por isso, quando eu fico presidente do MEPT também, por causa do trabalho que nós ficamos, eu fiquei presidente da organização da educação nos países lusófonos. Mesmo com os recursos escassos, o movimento de educação para todos se erguia, a cada momento crescia, partilhava sempre os programas com parceiros, cresceu, cresceu, cresceram as redes, a confiança com o governo, as atividades e as realizações cresceram. Porque quando nós criamos o MEPT, a etapa a seguir foi a criação das redes sub-regionais de educação para todos. O MEPT influenciou a nível da África Austrana. Uma reunião que fala de educação a nível de toda a África aconteceu em Moçambique e a Marta foi uma das pessoas que estava no tal Steering Committee. Além disso, anualmente, o MEPT tem aquilo que designa de Semana de Ação, a Semana de Ação Global, que faz parte desse grupo dos parceiros a nível global, que mobilizam todos os parceiros para uma educação para todos. E eu me recordo que até realizamos uma semana de educação na base de apoio dos membros. Porque o MEPT não tinha dinheiro. Então, os membros, a ZAIDA, o pastor Silva, andaram atrás dos membros. E os membros, cada um contribuiu naquele porto para poder termos essa Semana de Ação. O movimento de Educação para Todos ganhou confiança nas diferentes organizações espalhadas pelo país e pelo mundo. Passou a ser a voz do povo, a voz da sociedade civil, junto ao governo. Então, a partir do momento em que nós temos uma rede como o Movimento de Educação para Todos, que engloba todas essas organizações que trabalham na área de educação, passamos a ter uma voz única. Conseguimos falar a mesma voz e fazer com que as outras organizações que nunca tinham olhado a questão das crianças, do acesso à educação, as crianças com deficiência, começassem a despertar. E, para nós, isto foi um grande triunfo. E quem representa essa voz é o MEPT, que é o Movimento de Educação para Todos. Porque nós fazemos parte desta sociedade. É como aquilo que eu digo, os dedos de uma mão são cinco. Cada dedo tem o seu tamanho. Mas se me cortar um dedo ou dois dedos, a minha mão não vai funcionar como funcionaria se eu tivesse os cinco dedos. O que é que isso quer dizer? Você sozinho não vai a nenhum sítio, mas quando estão juntos, muitos conseguem ir para muito longe. O Movimento de Educação para Todos foi crescendo e as expectativas foram aumentando e passou a ser o elo entre a sociedade civil e o governo. O MEPT foi crescendo de posição e foi crescendo também de uma opinião que o nosso discurso era muito forte na crítica daquilo que eram as políticas de educação. E o que foi surpreendente é que o Ministério começou a ouvir bem o MEPT. Acreditamos que o trabalho feito com o MEPT e as suas organizações contribuiu também para que hoje tenhamos níveis de participação da rapariga e que tenhamos a caminhar para a paridade em termos da equidade do género. O MEPT passou a ser o elo de ligação entre a sociedade civil e o Ministério da Educação. Temos no MEPT um grande parceiro porque é através do MEPT que nós também chegámos aos outros parceiros da sociedade civil. A missão do movimento de educação para todos e da sua abordagem na educação para todos e sobretudo na educação inclusiva tornou-o em uma voz para liderar e influenciar na aprovação dos principais instrumentos e despachos que contribuem para a melhoria do Sistema Nacional da Educação. Que dissentamos com os membros planificamos as nossas ações de forma conjunta analisamos os instrumentos do setor da educação analisamos as evidências que encontramos ao nível das comunidades produzimos os nossos posicionamentos e a partir daí passamos a interagir de uma forma mais direta e mais coordenada com o Ministério. O MEPT consegue trazer temas que são locais como a questão da manutenção da rapariga grávida na escola. Portanto, o MEPT consegue até hoje manter-se porque consegue manter os temas de diálogo político tanto com os parceiros como com o governo. Eu me recordo que uma das primeiras coisas que levamos para a mesa foi a questão de violência contra rapariga nas escolas. Quando a doutora Ayres ali era ministro da Educação conseguimos que fosse agendado o acesso à educação para pessoas com deficiência e fomos à escola da DEMO. E conseguimos ter esta participação das crianças com deficiência e as outras crianças das escolas como ministro da Educação. Ele ficou espantado porque organizamos uma intervenção onde também os pais falaram das crianças com deficiência e as crianças comunicaram em língua de sinais. E ele teve o primeiro contato ali sobre esta problemática. Atualmente, até tivemos a oportunidade de influenciar até a nova lei do Sistema Nacional da Educação. Estivemos envolvidos na questão da revogação do despacho número 39 como organizações da sociedade civil. Esse despacho existe já desde há 15 anos. 15 anos! Portanto, uma menina que está sentada nesta sala que porventura tenha 15 anos tenha idade igual ao debate sobre a remoção desse despacho. E só em final de 2018 é que nós conseguimos com que esse despacho fosse revogado. Nós não estávamos a falar de liderar processos ao nível nacional. Era também trazer as organizações, as redes de outras instituições e criar consensos para podermos avançar como uma subregião na área da educação. Embora nestes 20 anos da sua existência o movimento de Educação para Todos ter conseguido várias realizações a nível de acesso à educação para todos os desafios ainda são enormes. Nós, como MEP, lutamos por uma causa que é o acesso à educação para todos. E isto nós estamos a fazer. Se as infraestruturas não estão criadas em termos de acessibilidade que permitam que crianças, jovens e adultos com deficiência possam usufruir do acesso à escola se isto não estiver respeitado dificilmente essa criança poderia ir à escola. Embora ainda tenha algumas crianças muitas, algumas crianças que estão fora do sistema mas isso por motivos de várias ordens mas também temos a certeza que temos muitas crianças que estão de facto na escola. Os desafios ainda são enormes. Melhorar as condições de vida dos professores melhorar as condições não só em termos salariais mas o próprio ambiente de trabalho do professor também é muito importante. Nestes 20 anos, tornar o movimento de educação para todos em uma organização de referência nacional e internacional passa também em saber que É gratificante ver que tem um grupo de jovens e precisa sublinhar esta palavra jovens a darem vazão daquilo que eram os ideais e até mais do que é do que aquilo que eram os nossos ideais no início. Porque os jovens têm ideias novas são mais proativos A inovação nova forma de pensar fora, vamos dizer, fora da caixa A juventude é a serva da nação então nós temos que apoiar e acreditar que continuem cada vez com mais força cada vez com mais poder de mobilização principalmente dos financiamentos porque a área de educação inclusiva tem poucos ou quase nenhum fundos para ser devidamente implementado. Encorajar este grupo que está no secretariado para usar a oportunidade que tem de estar nesta rede de poder contribuir para o desenvolvimento do nosso país É a aposta do secretariado Trazer uma nova dinâmica na forma de atuação na forma de participação dos membros Esta nova dinâmica na nossa educação pode de certa forma melhorar e trazermos aquilo que são os resultados que todos nós queremos não só a curto prazo, mas também a longo prazo O meu grande sonho é que o MEP um dia pudesse ter as suas instalações próprias Felizmente o movimento de educação para todos é tida e é vista até hoje uma das melhores redes da sociedade civil em África Por isso eu encorajo todos esses jovens que se dedicam a esse trabalho de ajudar a sociedade a crescer na educação através do MEP Parabéns para todos vocês e bom trabalho Legenda Adriana Zanotto